Ai, amor, meu pé, me dá-me de todo o mar Me vai o meu pensamento, para eu em morte enxergar Me vai o meu pensamento, para eu em morte enxergar Viva no sol e na lua, na terra do oriente Viva no sol e na lua, na terra do oriente Para tu receber em Jesus o seu racismo Para tu receber em Jesus o seu racismo Vida Mãe, amor, meu pé, me dá-me de todo o meu coração Vida Mãe, amor, meu pé, me dá-me de todo o meu coração Para nós que cantar, é a noite de Natal Para nós que cantar, é a noite de Natal Para nós que cantar, é a noite de Natal Para nós que cantar, é a noite de Natal Dentro dessa verdade do meu é de Natal Dentro dessa verdade do meu é de Natal Vida Mãe, amor, meu pé, me dá-me de todo o meu coração Vida Mãe, amor, meu pé, me dá-me de todo o meu coração